E agora as notícias que ganharam destaque essa semana em um minuto e nada mais. Doze toneladas de maconha foram apreendidas na rodovia Raposo Tavares em Presidente Prudente. Os tabletes da droga estavam escondidos no carregamento de soja. Um homem e uma mulher foram presos. Dois homens e um adolescente roubaram uma casa em Valparaíso e se deram mal. Houve perseguição. O carro dos criminosos e uma viatura da polícia caíram em cima de uma embarcação que está atracada no Rio Tietê. Diversos produtos do crime foram encontrados no carro dos bandidos. Uma mulher foi presa em Catanduva, suspeita de integrar uma organização criminosa que aplicava golpes em todo o país. Os bandidos usavam um aplicativo de compra e venda na internet para atrair as pessoas. O prejuízo financeiro para as vítimas passou dos 400 mil reais. Seis pessoas foram presas em Arasatuba, suspeitas de furtarem peças de caminhão. O material apreendido está avaliado em quase meio milhão de reais. A operação lucro cessante foi coordenada pela Polícia Civil de Jales.